Diante dos últimos acontecimentos em nosso país e de notícias de possíveis ataques a unidades escolares de nossa regional, a Polícia Civil vem informar a população. Amanhã realizaremos uma reunião com todos os diretores das unidades escolares de Goianésia. Também foram convidados alguns gestores das unidades escolares da cidade de Jaraguá. Essa reunião contará com a participação de outros integrantes da Segurança Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e também com outros órgãos de proteção como Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Promoção Social. O objetivo é estabelecermos um protocolo de atuação nesses casos. A Polícia Civil também informa que todas as denúncias estão sendo apuradas e as medidas estão sendo adotadas. Também pede à população que qualquer denúncia ou faça pelo nosso canal o Disque Denúncia, que é um número de WhatsApp, 62-985-9125-30, 985-9125-30, pelo Instagram da Delegacia Regional, que é 1515 DRP Goianésia, e também pelo Disque Denúncia da Polícia Civil, pelo número 197. A Polícia Civil também orienta os pais que fiscalizem os celulares dos seus filhos, monitore as redes sociais e qualquer mensagem suspeite que procure a Polícia Civil para que possamos tomar as providências necessárias.